Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje a gente está com o Civic geração 10 Esse carro a gente fez a instalação dessa multimídia Android, é uma multimídia Android com TV digital, correto? Vou mostrar para vocês aqui, esse é o sistema operacional dela, aqui seria o sistema Android, correto? Aqui a gente tem todos os aplicativos que a gente possa ter no celular, correto? Pela Play Store você vai baixar os aplicativos, correto? Aqui é outro app, mas aqui a gente tem as maiores funções dele, que a gente usa dia a dia iGo, correto? Aqui a câmera de ré original desse carro, ela tem as funções de a gente mudar, aqui ela mostra bem próximo do para-choque E aqui mais longe Se é a versão Sport, que ele tem câmeras laterais, ele vai mostrar a imagem dinâmica Quando você dá seta, ele aparece no aparelho também, lado esquerdo, lado direito, correto? Vamos lá Aqui é o menu inicial A gente vai ter todas as funções de um aparelho convencional, que seria a rádio Aqui ó, você pode ver que o touch é bem rápido, bem funcional Aqui é a rádio, comando de volante Funciona perfeitamente O som é a qualidade altíssima, correto? Aqui ele vai gravar as rádios Você vai fazer a gravação das rádios Aqui, correto? E ele vai passar só as rádios programadas Tá joia? Quem mais que esse aparelho tem? Spotify a gente pode baixar direto Waze a gente pode baixar direto do aparelho também TV digital, como eu já mostrei para vocês Correto? Você pode ver que a imagem é top Tá joia? O sinal varia conforme a sua localização Então é interessantíssimo a gente sempre escanear os canais Conforme vai trocando de cidade Bluetooth, correto? Para a gente escutar a música aí direto do aparelho de celular, caso queira Ou simplesmente para atender o telefone e não ter multas no trânsito Então quem tem dúvidas para comprar Quer comprar um bom aparelho? Pode comprar esse aparelho aqui Ou o Inca, ou o Icon Que eu garanto para vocês, vocês não vão ter problema Liga para a gente, a gente vai até você e faz a instalação Se não quiser comprar aparelho online Quiser comprar direto com a gente Pode comprar direto com a gente Que a gente já leva o aparelho, já faz a instalação Já passa o seu cartão, já te dá a nota Tá joia? Então é tudo a domicílio A gente atende a domicílio, atende na loja É a sua preferência O que você achar melhor a gente faz Para deixar você feliz Então é isso aí galera Muito obrigado a todos e até a próxima E aí E aí